As situações aqui nesta vida Às vezes querem nos desanimar Um forte cansaço desce em meus ombros Parece até que não vou suportar E quando as forças estão se acabando Olho para o alto e não vejo solução Jesus me socorre em meio à madura Renova as forças e minha mão segura Dizendo meu Piro, você vai vencer Você vai vencer Por onde passares estarei contigo Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo Contigo o vale vou atravessar Prossiga lutando Que eu vou na frente para te guiar E se tropeçares vou te levantar E no fim da jornada a vitória terá Se na longa estrada te sentes sozinho E se os espinhos diferem os pés O inimigo se mostra gigante Parece até ser maior que tua fé Mas nesta batalha não luta sozinho Existe um amigo que quer te valer Ele prometeu não te deixar sozinho Chama por Ele, Ele está bem pertinho Te ajuda e te diz que você vai vencer Você vai vencer Por onde passares estarei contigo Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo Contigo o vale vou atravessar Prossiga lutando Que eu vou na frente para te guiar E se tropeçares vou te levantar E no fim da jornada a vitória terá Prossiga lutando Que eu vou na frente para te guiar E se tropeçares vou te levantar E no fim da jornada a vitória terá Sim, terá E no fim da jornada a vitória terá E no fim da jornada a vitória terá E no fim da jornada a vitória terá